Como dois amantes, caminhamos sós, há gritos na noite, há somas que passam, há beijos de fogo. Pedaços de nós, como dois amantes, caminhamos sós, nas ruas da vida, a nossa verdade, a vida é assim. Corpos agarrados, destinos marcados, caminhos sem fim. Como dois amantes, caminhamos sós, há gritos na noite, há somas que passam, há beijos de fogo. Pedaços de nós, como dois amantes, caminhamos sós. Vamos lado a lado, caminhamos muito longe, viver devagar. Onde o amor nasceu, o fado que é nosso, e a vida nos deu. Como dois amantes, caminhamos sós, há gritos na noite, há somas que passam, há beijos de fogo. Pedaços de nós, como dois amantes, caminhamos sós. Pedaços de nós, como dois amantes, caminhamos sós. Pedaços de nós, caminhamos sós.